Olá, violeiro! Olá, violeira! Aqui é o Fred Maciel, professor de viola caifira, também de violão. E hoje eu tenho uma dica aí pra quem toca viola, pra quem tá começando. Vou conversar um pouquinho com você sobre a dedeira. Algumas pessoas, né, no quadro Respondendo Perguntas, perguntam aí Fred, qual que é a dedeira que você usa? Qual que são as dedeiras, as melhores dedeiras aí sobre dedeiras, né? Pergunta bastante sobre isso. E hoje eu vou responder essa pergunta. Se você não viu o vídeo anterior, onde eu falei sobre tipos de viola, vai aparecer um izinho aí em cima aí, você dá um clique aí que você vai ser encaminhado pra esse vídeo também. Mas falando hoje sobre a dedeira, é o seguinte, eu vou contar um segredo meu pra vocês. Eu toquei muitos anos, muitos anos sem dedeira. Não acostumava com a dedeira. Colocava a dedeira e realmente não via a diferença que fazia a dedeira. Eu tocava e tinha o mesmo som que eu tocava com a dedeira, eu tocava sem a dedeira também. Foi até que um dia eu comecei a perceber, comecei a perceber que a batida da viola com a dedeira, ela é diferente sem a dedeira. E assim, hoje eu quero falar mais sobre a dedeira. Mas a hora que eu descobri isso, eu comecei a ver a vantagem de eu tocar tanto com dedeira quanto sem dedeira. De eu tocar, de eu testar as duas formas. E hoje eu não vou dizer que eu toco 100% com a dedeira. Mas eu sei tocar das duas formas, sei tocar com dedeira e sem dedeira. Agora, falando aí, respondendo a pergunta qual dedeira utilizar, a única dica que eu deixo pra você é o seguinte, a dedeira, ela não pode te incomodar. É igual um sapato. Se você te colocar um sapato que tá apertado, tá te incomodando, você não vai gostar. Agora, tem uma coisa também, se você nunca usou sapato, você põe o sapato no pé, com certeza você também não vai gostar de ficar de sapato. Então é a mesma coisa da dedeira, se você nunca usou e você coloca a dedeira, eu acho que todas vão te incomodar. Mas desde que ela não aperte o seu dedo, né, a ponto de prender a sua circulação aqui, ou então ela não fique muito solta também, né, porque senão ela vai ficar mais te incomodando mais ainda, porque ela vai ficar solta no seu dedo, tá tudo bem. Não tem nada, esses negócios de ponta, a ponta da dedeira, galera, pode ser de qualquer tamanho, porque você vai acostumar com ela, você vai acostumar com essa ponta. Então no começo, você vai tocar e realmente, se ela tem uma ponta grande, ponta pequena, realmente você não vai, de repente, acostumar de primeira. Mas se você treinando, você vai conseguir acostumar com essa dedeira. E a dedeira que eu uso hoje é uma dedeira da marca Dunlop, né, a dedeira da marca Dunlop. E eu também não sou a melhor pessoa pra te falar quais as dedeiras, que a diferença entre as dedeiras. Mas eu te falo pelos meus alunos. Eu vejo lá no grupo, eu tenho lá o curso Recortando a Viola, e eu vejo no grupo o pessoal postando lá sobre uma dedeira que chama-se Fred Kelly, uma dedeira muito boa, que eles, se não me engano, compram no Mercado Livre ou no exterior. Não sei onde eles compram essa dedeira, mas diz que é uma dedeira que eles, pelo menos os meus alunos, eles gostam dessa dedeira. Então a gente já tem aí a Dunlop, essa Fred Kelly, e tem também uma dedeira que eu indico, que é a dedeira Fender. Eu já usei a dedeira Fender, e essa dedeira Fender, ela é bem legal também. Ela deu muito certo, só que aí o que aconteceu? Perdi a dedeira. Aí perdi, e aí eu não achei outra igual àquela mais. Então, até porque essa dedeira, ela veio num banjo, eu tenho um banjo americano, e ela veio num banjo americano, e aí eu não achei no Brasil dessa dedeira Fender. Mas a dedeira Fender, não veio essa, não tem dessa, mas a dedeira Fender, elas geralmente você vai achar nas lojas também, entendeu? Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado dessa dica aí sobre dedeiras. E na próxima semana a gente tem mais um Respondendo Perguntas com Fred Maciel. Se você gostou, dá um joinha aí, se inscreve no canal, e valeu!